Ah! Para com isso, sua vadia! Parar o quê? Eu não tô sentindo nada, eu sou uma boneca de voodoo humana! Ah! Você vai criar problema, Queenie, para! Eu vou cortar. Bem, vamos dar uma volta. Uma volta? Eu quero falar com o gerente, tua gorda estúpida. Me chamou do quê, hein? Chama o gerente! Ok, eu sou a gerente. Ela tem que ser detida. É uma confissão? O quê? Não, eu não confessei nada. Você não tem que confessar, você foi pega em flagrante. A mãe está me machucando. Eu vou só te machucar, vou fazer justiça. O mesmo ácido que desfigurou minha filha. Chega. O que você fez? O que eu fiz, não. O que eu vou fazer? O que eu fiz? O que eu fiz? Eu me lembro de mim. Eu me lembro de mim. Eu me lembro de vida. Eu me lembro de ser extremamente saudável. Foi perdido. O que é isso? 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 O que é isso?